Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com três novidades para vocês. A primeira, que eu vou fazer uma resenha de um lançamento agora que teve da quem disse de Denise, que lançou no dia 27 de dezembro, o BB Creme da marca, que é esse aqui, ó. O segundo é que eu montei um blog, que eu tava sentindo a necessidade de ter um blog, né, e lá vai ter fotos sobre o BB Creme para vocês conferirem melhor. E a terceira novidade é que eu vou fazer um sorteio de inauguração do blog. Então vai ter um prêmio bastante legal, acho que vocês vão gostar muito, porque eu adoro. E, então é só ficar ligado aqui, daqui uns dias vai pro ar o vídeo do sorteio. E eu vou deixar o link aqui do blog para vocês já conferirem. E se você quer conhecer mais sobre esse BB Creme, ver o acabamento dele, a minha opinião, é só continuar assistindo. Então, meninas, ele vem nessa caixinha aqui, ó, super fofa, da quem disse Belenice. E a embalagem dele é embisnaga, tem 30ml. É que se fala BB Creme, não BB Creme. Ele tem proteção solar de 35, que eu achei boa, e tem 9 benefícios em o seu produto. Segundo a marca, é descomplicado, deixa a pele sem brilho, tem FPS 35, é fácil de passar, cobre bem, seca rápido, é livre de óleo, deixa a pele hidratada e tem UVA mais mais. Então, eu vou passar pra vocês verem a cobertura e depois a gente conversa. Então, meninas, aqui, ó, vocês conseguem ver que ele tem uma cobertura boa, ó, ele já cobriu bastante as minhas olheiras, aqui, ó, sem o BB Creme e com o BB Creme. Então, eu acho que ele tem uma cobertura boa. Vou passar do outro lado agora. Agora, esse é o acabamento dele. Eu vou terminar a maquiagem e já volto. Então, meninas, eu fiz a pele somente com o BB Creme, uma camada, passei batom, rímel e blush e o resultado eu achei que ficou bom, tá? Dá pra usar tranquilamente no dia a dia. Eu sempre gostei dos produtos da Candice Berenice, eu achei que o BB Creme deles é ótimo. Então, dá pra ser usado no dia a dia, assim, ele tem uma cobertura boa. Não é nada assim, ó, mas é boa, dá pra usar tranquilamente. Se eu fosse sair pra uma outra ocasião e fosse usar o BB Creme, eu colocaria o corretivo, porque eu achei que minha orelha tá bem grande, assim, tá bem forte, então não cobriu tanto. Mas, assim, pro dia a dia, ou se você não gosta de nada muito pesado, ele tá tranquilo. Gente, ele tem um cheiro delicioso, muito bom, tipo laranja, suco de laranja desses de saquinho, sabe? Tudo igual os produtos da Candice Berenice, são assim, né? Então, ele custou R$35,90 por 30ml de produtos, então eu acho que tá na faixa, né? Tá mais barato que o da Natura e tá na faixa do da L'Oreal, mais caro que o da L'Oreal também. Mas eu acho que compensa. E uma novidade, assim, que é bom pras morenas, né, pras negras, que esse BB Creme, ele tem um fundo amarelo. Todos nós brasileiras, assim, principalmente as negras, elas têm a pele mais amarelada. Então, esse produto não vai deixar com que elas passem o produto e fiquem com a pele cinza ou esbranquiçada, sabe? Então, vocês vão gostar bastante pras morenas, né? E as branquinhas também vão gostar porque eu adorei, já mais um pra minha coleção, porque eu amo o BB Queen. Sempre que gostei. E é isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se você já tá usando o BB Queen, gosta ou não, deixa a sua opinião aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!